Mafê, quando eu falo assim, olha, você tem que ter uma espinha dorsal aqui para o fundo imobiliário, né? Porque você tem vários setores, você tem várias características, você tem vários tipos. E para as pessoas que estão do lado de lá, ser seletivo é mais complexo. E você acredita que essa seleção, ela passa por essa questão de importância, de robustez, de liquidez, de governança? Enfim, você entende que realmente existe valor nisso? Você acredita que, por exemplo, um fundo grande, ele está mais apto a fazer melhores negócios, grandes negócios, justamente pela escala que ele tem? Em resumo, é um negócio de escala, é importante que se enxergue isso? Sim, eu acho que a indústria, ela vem se desenvolvendo. E um grande indicador disso é justamente a magnitude que os fundos estão crescendo e ganhando, né? Ou seja, antigamente a gente falava de liquidez, era muito difícil alguns negócios na indústria dos fundos imobiliários, principalmente pela baixa liquidez, mas hoje a gente está falando que tem fundos com 3 bi, 2 bi de patrimônio de imóveis, né? Então, é algo significativo. E com isso, eu acho que uma tendência também é cada vez mais. Eu vi que você comentou sobre os fundos monoativos, os fundos híbridos, ou seja, é um desenvolvimento da indústria, a gente começar a ver justamente esses fundos que tenham essa composição cada vez maior, cada vez mais robustos, eles conseguem ter aí acesso a, seja negociações, seja ativos, enfim, e até situações talvez que o cheque é grande, né? Então, precisa ter uma robustez para conseguir ter acesso a certos portfólios. Muitas vezes as pessoas acham que eu sou contra o fundo com gestão passiva ou o fundo com gestão monoativo. Eu acho que eu sempre sou mal interpretado com relação a isso. Eu nunca fui, não sou e não serei contra, tá? Eu só acredito que é um... É importante que quando você olha para este tipo de fundo, você entenda que você está com uma característica muito direcional naquele tipo de propriedade e que você está tendo uma visão individual, isso é muito importante. Você não está tendo uma visão coletiva, porque é a relação de oferta e demanda. Eu posso ter um prédio excelente que se eu quiser ter uma cota para cada um dos investidores hoje na base, você não tem nem uma cota para cada um, né? Então, a relação de oferta e demanda, ela tem que ser muito bem equacionada. E quando a gente fala de gestão ativa, nós temos que ter esse conceito de gerar valor. E também é uma questão mal interpretada. Tem gestão ativa que pode gerar mais valor, tem gestão ativa que não gera tanto valor, tem gestão ativa que não gera valor nenhum. Então, assim, como é que você vê essa questão da combinação, que foi um tema que eu falei aqui, da alavancagem com gestão ativa? Delicado. Delicado. Assim, eu acho que existem gestões e gestões. Eu acho que a gente tem que sempre procurar os gestores que estão realmente focados nos interesses dos cotistas. E é bem delicado, né? Porque, assim, a questão da alavancagem, em alguns momentos, ela realmente visa, talvez tenha um negócio, uma oportunidade, enfim, é uma saída. Durante a pandemia, a gente viu que foi a saída para diversos fundos se manterem ali ou minimamente crescerem em seus portfólios, ou até uma saída alternativa, porque não conseguiam fazer um follow-on, não conseguiam emitir novas cotas. Então, realmente, acabou sendo a saída. Mas é delicado. Eu acho que a gente tem que olhar os parâmetros, acho que a gente tem que entender bem o que está sendo comprado, os valores, fazer essa análise um pouquinho de maior diligência, porque eu não acho que, eu concordo com você, eu não acho que a alavancagem é de todo ruim, eu não acho. Eu acho que existem situações que até visam, inclusive, o crescimento do portfólio, de uma qualidade, às vezes um ativo que faz todo sentido dentro do portfólio. Só que a gente tem que analisar muito bem esses parâmetros, esse crescimento e esse time de gestão por trás também. Aí que você começa a entrar num ponto que eu acho que é importante. Você tem que analisar muito bem. A questão é que, quando eu olhava um fundo monoativo, eu olhava aquele prédio, era a análise muito específica. No máximo que você podia fazer era visitar aquele prédio para entender a dinâmica dele, conversar um pouco com o gestor. Você olhava o locatário, era ele, pronto, enfim, não tinha muito o que discutir. A partir do momento que você tem fundos maiores, mais robustos e mais sofisticados, o que você começa a analisar também tem que ser transbordado. Então, pessoal, coloca uma coisa definitivamente na cabeça. Fundo imobiliário é simples? Sim. Ele vai ser sempre simples? Sim. Porém, você também tem que se sofisticar dentro dessa simplicidade. E essa sofisticação vai fazer com que você... Aí vocês vão voltar naquilo que às vezes vocês me veem falando na live, da questão do ciclo de competências. Dentro do seu ciclo de competências, você vai ter que aprofundar um pouquinho mais. Porque a geração de valor vai ser percebida ou não através deste acompanhamento que você vai fazendo. Porque senão você, ao se afastar daqueles que não são alavancados, por exemplo, você pode estar direcionado a riscos, que são os riscos que eram presentes há uma década atrás. Então, muito cuidado. E a alavancagem, ela traz riscos, mas ela também traz oportunidades. Isso é importante. Com certeza. E aí a gente observa também o grau dessa alavancagem. Digamos, é um grau que está arriscado. É um fundo, poxa, tem um percentual significativo de alavancagem. Como que ele vai conseguir sair, por exemplo, se ele não conseguir fazer uma emissão de cotas? Existem alternativas? Porque a gente tem que considerar isso. Então, poxa, ele vai reciclar seu portfólio para ele conseguir pagar essa dívida no futuro. Então, tudo isso a gente também olha e leva em consideração. É um fundo que tem um portfólio que seria, entre aspas, líquido. Ele teria facilidade de vender esses ativos. O quão é difícil ou não da gente conseguir efetivamente isso? Por isso que você precisa de robustez. Porque se você tem uma alavancagem que tenha 10, 12, 15 anos, o prazo, e você tem... Para mim, você usou o termo mais importante. Se o portfólio deste fundo tiver ativos relativamente líquidos, isso pode ser muito bem equacionado dentro desse cronograma todo. E isso vai, naturalmente, entregando o valor dentro da construção desta alavancagem. Então, potencializar o retorno no curto prazo com a alavancagem não é um problema. Faz parte do processo dela. Eu preciso entender qual vai ser o cronograma final.